Muito bom dia, Diogo Oliveira aqui, esse é o Minuto Falando em Finanças, nessa sexta-feira, dia 18 de março, tem alguma coisa que você não pode esquecer nesse dia, já lembrou? Vencimento de opções, galera, é isso mesmo, hoje tem vencimento de opções das séries C para as calls e O para as puts, fiquem atentos às posições de vocês, ainda dá tempo de fazer rolagem, embora não seja o dia ideal, nesse período da manhã, as opções ainda não são exercidas, geralmente só serão exercidas mesmo automaticamente pelas corretoras, a partir de meio-dia, duas horas da tarde, cada uma tem ali a sua maneira de operar, então fiquem atentos, até meio-dia ali dá para encerrar as posições sem maiores dificuldades, cenário internacional, nesse momento de estabilidade das principais bolsas internacionais, tanto para as bolsas asiáticas, que nem só a maioria fecharam positivos, e na região da zona do euro, lá as principais bolsas fechando aí, estão abertas, na verdade, né, funcionando bem próximo a sua estabilidade, assim como os futuros índices americanos. Grande abraço!